Em exposição no posto da PRF de Anápolis, um charmoso fusquinha personalizado chama a atenção de quem passa. Embora esteja oficialmente aposentado, o veículo chegou a escoltar não somente um, mas dois presidentes do Brasil e até mesmo um papa. Meu nome é Davi Galvão, jornalista aqui do Portal 6 em Anápolis, e neste vídeo vamos acompanhar a história desse fusquinha cheio de personalidade. Se o fusca da PRF falasse, teria diversas histórias para contar da época em que ainda estava na ativa. Atualmente, em exposição na unidade operacional de Anápolis, o pequeno veículo era responsável pelo policiamento da BR-040 e já esteve até mesmo presente nos cinemas. Ao Portal 6, o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da delegacia da PRF em Anápolis, Thiago Odovalho, revelou que turbinado e pronto para a ação, a relíquia automotiva começou as atividades em 1974 na cidade de Catalão. O veículo permaneceu em pleno funcionamento até meados de 1999 e sempre esteve em solo goiano, inclusive na superintendência do órgão em Goiânia. O inspetor Newton Moraes conta ainda que na época em que entrou para o policiamento das rodovias goianas, o veículo era linha de ponta e de luxo. Considerada atualmente como uma relíquia da história brasileira, dentro dos 25 anos em que esteve na ativa, o Fusquinha chegou a escoltar grandes autoridades, como os presidentes Juscelino Kubitschek e Emílio Médici, além do Papa Paulo VI. Assim como o Herbie, o Fusca da PRF também participou de um filme. Acontece que ele foi a estrela de uma cena do longa Os Dois Filhos de Francisco, lançado em 2005, para contar a história de Zezé de Camargo e Luciano. Mas quem pensa que agora o veículo se encontra completamente parado e abandonado, se engana. Há sete anos, o automóvel fica em exposição na delegacia de Anápolis e realiza visitas frequentes a uma oficina mecânica para que se mantenha preservado. Além disso, é utilizado para demonstrações e inclusive participa de importantes eventos, como a Exposição Agropecuária de Anápolis. Gostou desse vídeo? Tem muito mais no nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Portal 6. Até a próxima!